Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, galera, e hoje eu vou trazer aqui um vídeo falando sobre jogo grátis pra vocês, beleza? É isso mesmo galera, tem jogo grátis aí, vai ficar disponível por alguns dias aí pra vocês, então aproveita, beleza? E é o jogo completo, então se você quer saber qual jogo a gente tá falando, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e comentando nesse vídeo aqui ao final dele, beleza? Falando o que você achou desse game e se você vai jogar ele, beleza? Então bora pro vídeo! Galera, o jogo que a gente tá falando aqui é o For Honor, tá? É um jogo da Ubisoft, galera. Bom, é um game que é um sistema de combate corpo a corpo, tá? Ele tem uma arte de batalha medieval, vamos dizer assim, tá? Eles tem ali soldados históricos, cavaleiros, samurais, vikings, enfim, diversas personagens nesse tema, nesse contexto, tá? Bom, ele vai tá disponível aí galera, o jogo completo a partir do dia 15 amanhã até o dia 18, tá? Basicamente aí você vai conseguir jogar o final de semana com ele, tá? Então ele vai tá disponível aí durante esse tempo, o jogo completo, pra vocês poderem testar ele e jogar, tá? E caso você queira comprar esse game até o dia 18, ele vai tá disponível aí com 85% de desconto, tá? Atualmente ele custa 99 reais, então com 85% de desconto ele vai dar mais ou menos uns 15 reais aí pra você pagar no game, tá? Então cara, super vale a pena com certeza se o jogo for bom, porque ainda a gente vai ter que jogar pra ver se realmente é um jogo bom, eu também vou testar ele, tá? Então se você também vai testar, já comenta aqui embaixo nesse vídeo, tá? Já fala aí se você vai fazer o download dele, ele não tá disponível ainda até o presente momento pra fazer o download galera, acredito que vai liberar agora de madrugada pra poder fazer o download dele. Mas se você for fazer o download, já deixa o seu comentário aí, já fala pra gente que você vai fazer o download e depois volta aqui no vídeo comentando o que você achou do game e se você adquiriu ele, se você comprou ele, tá? Se você achou que valeu a pena, beleza? Porque a sua opinião é de extrema importância pra gente pra saber também se o jogo vale a pena ou não, né? Então cada um falando ali, ó, pô, eu gostei, achei massa isso, isso, aquilo, ajuda o outro colega lá que talvez tá em dúvida, enfim. E o mais legal é que o jogo vai ser completo, né galera? Então quem tiver tempo e conseguir aí jogar por diversas horas, vai conseguir jogar por diversas horas porque não tem um tempo limite, né? Apenas a data, que é do dia 15 ao dia 18, basicamente 3 dias aí pra você poder jogar o game, tá? Bom, eu espero que vocês façam um bom aproveito do jogo. E se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal, botãozinho inscreva-se aqui no canto direito do vídeo. E mano, também eu vou convidar você a me seguir nas redes sociais, tá? GamesDN com 2A, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá? Então me segue lá pra dar aquela força na rede social também. E cara, ativa o sininho para todos, pra você sempre ser notificado em todos os vídeos que vir aqui no canal, beleza? Então é nóis, valeu, falou e fui!